WBCD A gente fez amor pela última vez E nem percebeu Aquele beijero do fim Era o beijo do adeus É que o abraço tava mais quente O beijo tava envolvente O olhar tava tão seduzente Nunca rolou assim entre a gente E agora deu pra entender A gente tava se despedindo Sem perceber E a gente fez amor Foi na primeira vez A gente nem gostou Que era a última vez A gente só se amou Se amou e nada mais Se eu soubesse que ia acabar como acabou Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais Tiago Freitas É que o abraço tava mais quente O beijo tava envolvente O olhar tava tão seduzente Nunca rolou assim entre a gente E agora deu pra entender A gente tava se despedindo A gente tava se despedindo Sem perceber E a gente fez amor Como a primeira vez A gente nem gostou A gente nem gostou Que era a última vez A gente só se amou Se amou e nada mais Se eu soubesse que ia acabar como acabou Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante E em direção da rua Pegar as suas coisas e demorar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo E eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E tem dias Que quase caímos E olha nós Nós somos humanos Sorrimos Mas também choramos E quero que tudo E quero que tudo Seja como antes E nossas mãos E nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A rua Em direção Vem Vem Olha nós Olha nós Olha nós Nós somos humanos Sorrimos 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 Mas também choramos Mas também choramos Em direção Em direção Em direção A rua Em direção Em direção Em direção A rua Nem precisa de contato físico WBC10 A traição Começa nas conversas apagadas Reagidas no Instagram Uma segunda intenção A traição É uma olhada torta Uma cara da maldosa Pouca roupa na imaginação E traição Pra ser traição Não é só quando Ter contato físico no chão E daí Se tem direc Te chamando pra trair Mete o bloco Nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Que ama fala não E daí Se tem direc Te chamando pra trair Mete o bloco Nos arroba a tentação É sua obrigação É sua obrigação Respeita a relação Que ama fala não Traição Pra ser traição Não é só quando Tem contato físico no colchão E daí Se tem direc Te chamando pra trair Mete o bloco Se tem direc Se tem direc Se tem direc Pra ficar com você Eu não estaria com você Te vendo beijar Outro cara Se eu não estaria com você Se eu tivesse te chamando do jeito Pra você Pra você não estaria com você Pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi Perdi pra valer Vou começar te Vou começar te bloqueando Pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi Aprendi errando o que eu te pedi Perdi pra valer Vou começar te bloqueando Pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi Aprendi errando o que eu te pedi Perdi pra valer Se não existisse Eu não teria cicatriz Que há minha vontade Tiago Freitas Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil E passando na rua com outra pessoa E não seja eu Pra que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Juro o mundo todo prometeu Mas foi diferente E agora tô te reluindo O lugar que tu jurou pra mim Era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Desculpa eu não tenho a resposta Mas por favor não vá embora É pra lascar o coração Tiago Freitas E vai ser difícil Beber passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo prometeu Mas foi diferente E agora tô te reluindo O lugar que tu jurou pra mim Era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Desculpa eu não tenho a resposta Mas por favor não vá embora Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Na pessoa que eu pedi adeus Na pessoa que eu pedi adeus Desculpa eu não tenho a resposta Mas por favor não vá embora É pra lascar o coração Tiago Freitas Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho na sexta Um motel no domingo Mas aguenta o déjà vu comigo A sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho na sexta Um motel no domingo Mas aguenta o déjà vu comigo A sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Bebê Em nome da sucesso promoções Eu nem lembrava mais o luxo do seu beijo Faz tempo que a gente tava separado Eu nem imaginava o quanto te desejo Pensei que nossa mão era casa encerrada Eu já tirei de novo pra eu perceber E o meu coração só sabe te querer Batei uma saudade Uma louca vontade De amar você Sempre disse Volta pro meu coração Pelo amor de Deus Não me diga não Vem que tá na hora Tá aberta a porta Pra você entrar Sempre disse Volta pro meu coração Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não me diga não Vem que tá na hora A hora é agora Pra você voltar Enfim o meu coroa boy Paixão no coração Sucesso, promoções E a fé Eu nem lembrava mais o luxo do seu beijo Faz tempo que a gente tava separado Eu nem imaginava o quanto te desejo Pensei que nossa mão era casa encerrada Foi só te ver de novo Pra eu perceber Que o meu coração Só sabe te querer Batei uma saudade Batei uma saudade Uma louca vontade De amar você Sempre disse Sempre disse Volta pro meu coração Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não me diga não Vem que tá na hora A hora é agora Pra você voltar Sempre disse Tiago Freitas De ter amado De ter amado muito Do seu amor de Deus Mas coração é sério Quando assunta sentimento Eu te desejo De ter amado muito 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 Mas vai ser sempre a pobre Aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Eu te amo Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguento o déjà vu comigo A sua vida vai ser isso aí Enquanto não é admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quero ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quero ouvir Me desloqueia aí Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguento o déjà vu comigo A sua vida vai ser isso aí Enquanto não é admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quero ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quero ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Quando a saudade aperta lembrar Que a gente já foi amor exagerar Mas era amor trans, as no carro Pra saciar o vício Eu desisto de te procurar Cada esquina em que passei te Deixei rimas que nunca cantei pra ti Girassol, beijar o sol Dava pra sentir pro todo o corpo Era amor Torno doou E o tempo curou Era amor Torno doou E o tempo curou Você é a última rima que eu te escrevo amor Eu vi todas as esquinas pra poder me decompor E vi todos os cãs Eu te levei por todos os cãs Não desfiz o teu encanto Eu devia me recompor tu sai De tempos em tempos o coração arde A noite se enche de lamento e saudade Que eu supro com cigarros e vinho barato E o janelado busão Luzi de acidade de osso no som Pensei a verdade que eu tô perto Mas estava errado Eu confesso que não te escutei Todos os versos Tentei dizer Eu safou Já passou Fracassei É amor Torno doou E o tempo curou Você é a última rima que eu te escrevo amor Eu vi todas as esquinas pra poder me decompor E vi todos os cãs Eu te levei por todos os cãs Não desfiz o teu encanto Devia me recompor tu sai De tempos em tempos o coração arde A noite se enche da mente e saudade Que eu supro com cigarros e vinho barato Candelado busão Candelado busão Luzi de acidade de osso no som Pensei a verdade que eu tô perto Mas estava errado E era amor Tô no do E o tempo curou Era amor Tiago Freitas Uma só Marca promoções Eu te amo Meu coração Sem direção Voando só por voar Sem saber Onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas Vão me guiar Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse nas portas Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Oh, oh, oh Tiago Freitas É mais uma pra apaixonar Sentimento de verdade Meu coração Sem direção Voando só por voar Sem saber Onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas E hoje eu descobri No seu olhar As estrelas Vão me guiar Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Dentro do meu coração Tiago Freitas As vezes quero saber Como anda você Se vai bem sem mim Tentar entender Que querer não é poder Se eu pudesse Se eu pudesse Não iria me contrazer Eu já toquei Colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar Uma solução Só que essa solução É bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós E o que errei Prometo Nunca mais errar Se você Perdoar Nosso amor Os nossos sonhos Podem se realizar Líder da música E o TF Apaixonado Pra você As vezes quero saber Como anda você Se vai bem sem mim E tentar entender Que querer não é poder E se eu pudesse Não iria me contradecer Eu já tentei colocar Os meus pés no chão Me esforcei pra achar Uma solução Só que essa solução É bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós E o que errei Prometo Nunca mais errar E se você Perdoar Nosso amor Os nossos sonhos Podem se realizar E se você Perdoar O nosso amor Os nossos sonhos Podem se realizar Eu só te peço Uma chance De voltar atrás Pra te mostrar Que eu errei Pra te mostrar Que hoje eu sei Que sou você O nosso amor Os nossos sonhos Podem se realizar Tiago Freita Tiago Freita Eu quero nem saber Quem errou Foi você Agora tenta Consertar seus erros Você já me fez sofrer Não basta se arrepender Por favor Veja as coisas Como eu vejo Se quer se respeitar Vou logo te falar Suas palavras Não me interessam Parece um absurdo Pensa que vai consertar tudo Então me diz Como é que tu conserta Se o beijo que cê deu E outra boca Não dá pra desbejar O abraço que cê deu E outro corpo Não dá pra desabraçar Diz aí Como vai consertar Ah, ah, ah Meu coração quebrado Você não pode colar Minha dor da traição Não tem remédio pra curar Diz aí Como vai consertar Pra que trair Se eu tinha tanto amor Pra dar E me sopa Eva Leão Fernandes Maso A marca que veste O Thiago Freitas Eu não quero nem saber Quem errou foi você Agora tenta Consertar seus erros Você já me fez sofrer Não basta se arrepender Por favor Veja as coisas Como eu vejo Se quer se explicar Vou logo te falar Suas palavras Não me interessam Parece um absurdo Pensa que vai consertar tudo Então me diz Como é que tu conserta Se o beijo que cê deu E outra boca Não dá pra desbejar O abraço que cê deu E outro corpo Não dá pra desabraçar Diz aí Como vai consertar Diz aí Diz aí Meu coração quebrado Você não pode colar E a dor da traição Não tem remédio pra curar Diz aí Como vai consertar Pra que trair se eu tinha tanto amor Pra trair se eu tinha tanto amor Pra dar No particular Só luz de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um possível Ser por mim Mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Com você bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Com você bem melhor Diz ou fica múmico atrás de mistério Tira essa bermuda que eu quero Você sério Trama de sucesso, mundo particular Solo de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um possível Ser por mim Mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero